É tomei, rapaz Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Blast Day E galera, estamos aqui para testar o bug da fazenda aí para ver se está funcionando, tudo bem? E vou fazer uma missão aqui também que é para matar dois touros infectados aí com arma de combate corpo a corpo, tá galera? Então se está chegando aqui no canal através desse vídeo já se inscreva, seja muito bem-vindo Vou testar aqui com essa moto nova aqui mesmo, não testei ainda, vamos fazer aqui com gasolina mesmo Deixa eu ver, vamos ver se funcionou Deixa eu atrair já um zumbi aqui Tá, olha lá, funcionou tá galera? Dá para você fazer aí, deixa eu colocar aqui, mas não trouxe nem cura Deixa eu comer esse aqui, eu acho que deve ter alguma coisa lá nas caixas de mensagens Depois eu coloco esse aqui Beleza, então é isso, estou até sem cura aqui Deixa eu já atrair esse zumbizada para cá Então está funcionando aí o bug da moto, tá galera? Olha lá, bem tranquilo Beleza? E agora vamos matar o... e para você poder matar o zumbi do touro infectado aqui que é essa missão combate com armas de combate corpo a corpo Vocês já viram como é que a gente vai fazer, né? Muito tranquilo, tá funcionando Mostrei um jeito aí, eu não sei se você faz esse bug aqui com a gasolina ou sem a gasolina, tá? Com a gasolina também dá, eu acho bem mais fácil Porque ficar tirando a gasolina da moto, tal, 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 demora para dedéu Com a nova moto aí a gente já, puf, de primeira, bem rapidinho, tá? Eu ainda não testei o bug da invasão, tá galera? Porque meu jogo está desde ontem aí Deixa eu ver se tem uma água ali Está desde ontem fechando, galera, sozinho Agora que decidiu aí Ó, deixa eu ver, ele vai vir a gente Agora que ele decidiu voltar aí, tá? Parece que sei lá, sei lá o que estava acontecendo, viu? Sei lá, mano Que estranho Deixa eu ver, arrasta ele para cá Beleza, eu acho que ele... Eu acho que ele ficou muito longe, hein? Ah, tá bom assim Tranquilo, tá? Opa! Só porque eu falei Eu falei que ele ficou muito longe Mas agora dá certo Tranquilo Eu vou fazer um vídeo aí também da comida, tá galera? Muitas pessoas estão reclamando aí E realmente está ruim, tá? Está ruim aí esse esquema da comida Para iniciantes aí Fica muito ruim, né? Porque a gente precisa aí Os iniciantes aí precisam da comida, né? Para poder estar enchendo aí a energia e tudo mais Mano, o negócio é o seguinte Como eu vou atrair o touro infectado Como vocês já viram que está funcionando ali, beleza? Então já vou matar esse aqui Vem cá E eu vou atrair o touro para cá, ó Cadê o touro? Vem cá, tourinho Mostrar para vocês como é que faz para matar ele aí Matar ele para cá Acho que eu vou tomar aquela cerveja ali mesmo, hein, mano? Deixa eu ir logo para lá Só trazer a moto aqui, beleza? E é o seguinte, galera Se você não tiver a moto Dá para você fazer o seguinte Você traz um arco e flecha Beleza? Ou você traz uma arminha aí E vai atirando nele Até ele ficar com a vida bem baixa E você faz a eliminação dele Tá? Peraí, deixa ele Beleza Aí você faz a eliminação dele Deixa eu ver aqui Porque esse aqui é bem difícil, hein Cadê? Ah, tomei! Rapaz Foi bastante energia, hein Deixa eu encher aqui a minha energia O negócio é o seguinte Como eu estou sem... Nossa, eu já estou quase morrendo Deixa eu ver se eu tenho alguma cura aqui Beleza Vamos ver Ó, tem cura aqui Deixa eu ver se eu tenho uma garrafinha d'água Ó, não tenho água Mas eu tenho... Isso aqui Então eu vou pegar isso Ah, tem uma garrafinha d'água aqui Caramba, foi logo as três, mano Mas não tem problema Deixa eu pegar aqui Sucesso Ah, energia Como é que está, galera? Está muito ruim isso aqui Aí, deixa eu pegar um kit médico aqui Vou pegar esse aqui mesmo Não queria usar ele não, né? Mas... Eu não trouxe energia nenhuma Vou achar uma posição aqui Que ele não me acerta Aí, galera Com a placa de trânsito Beleza? Com a placa de trânsito Bem melhor Você deixa ele nessa posição aqui, ó Ele deu uma chifrada ali Mas não tem problema Vai tomar cuidado, viu? Que vai muita energia, mano Vai muita energia Vai mostrando pra vocês Verem como que faz, ó Tá? Está chegando no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Vamos lá atrair o... Nossa, mano Olha como é que fica Caramba, mano Vou até tirar um... Olha Ficou legal, hein, mano Vamos lá atrair o outro O próximo Acho que dá pra gente atrair Sem chamar zumbi Deixa eu ver Aí, aqui dá pra você Fazer a fazenda toda assim, tá? Deixa eu já eliminar Esse catapora aqui rapidamente Beleza Eu só quero atrair o... O touro lá infectado mesmo Beleza Vem cá, Turinho Caramba, ele foi pra lá Eu não quero atrair os outros zumbis Vamos matar eles logo E é o seguinte, tá, galera Tem um aplicativo aí também Mano, eu tô conseguindo Ganhar dinheiro com ele, hein Vou ver se eu gravo um vídeo Só com isso O Twister Games aí 2019 que me indicou Tá? Então, pra falar a verdade Um monte de gente Já me mandou esse... O link desse aplicativo Mas eu não botava Muita fé não, tá? Que é o TikTok A rede social aí Que você consegue tá... Tá ganhando dinheiro Compartilhando aí Com seus amigos Colocando o código, tá, galera Você consegue também Beleza? Aí você vai fazer o seguinte procedimento Vou deixar na descrição aí O link do aplicativo Aí você vai baixar, tá? Ou você vai lá na Play Store também Baixa O link que eu tô colocando É da Play Store Beleza? Aí você baixa o... O aplicativo E você coloca o meu código, tá, galera? O código vai tá na descrição aí também Aí o que acontece Quando você coloca o meu código Você ganha Eu acho que é R$1,10 Beleza? E eu ganho dois conto, mano Eu ganho dois conto Ah! Mano, vamos ver se vai... Se vai dar certo aqui Ou se ele vai... Ah... Acho que eu vou ter que... Ah! Tomei! Nossa, quase, hein, mano Tem que tomar cuidado, hein Tem que tomar cuidado Pera aí Ah! Tomei! Agora tomei Tem que tomar cuidado Que é bem... Deixa eu usar um kit médico aqui Você não pode deixar ele pra frente Tem que deixar ele de lado Sabe? Saca? Aquele jeito que ele tava Opa! Tomei de novo Rapaz, é chifrado do bicho dó, hein, mano Cadê? Aí, achei a posição Ah! Tá pega, mano Bicho é ruim, hein, mano Bicho é ruim Ó, deixa eu atrair ele pra cá Vou atrair ele pra cá Beleza? Ele virou Vamos ver se a gente consegue acertar ele agora Ah! Tá pega! Mano, muito treta, tá, galera? Deixa eu ver aqui Tem que achar a posição Cadê? Ah, ele vai me acertar aqui Hum, 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 hum Deixa eu atrair ele pra cá, ó Pra cá Agora eu atrair ele pra cá Caramba, tomei de novo Pera aí Ai, caramba Eu consegui acertar ele É só você achar a posição aqui, hein Ah, que ele vai me acertar Ó, faz assim, tá, galera? Você dá um golpe Se você ver que tá ficando difícil Você dá um golpe e sai, ó Cadê? Ó lá, ó Dá um golpe e sai Beleza? A gente vai descobrindo aí Se tiver dando erro aí, ó Só fazer isso Opa! Ah, moleque! Tá vendo? A gente descobre como é que faz Certinho, sem nenhum problema Ó lá, ó Sendo que eu acho que dá pra gente ficar aqui, hein Vamos fazer um teste? Fazer um teste Ó lá, ó Beleza Mano, esse touro Eita, pega Ele é muito treta, mano De fazer até o bug com ele, mano Vamos ver se vai funcionar assim Ah, não funcionou não Então você faz aquele procedimento mesmo, tá, galera? Você dá um golpe E corre Vamos ver Ó lá, dá um golpe e corre Beleza? Ou você faz o... Você faz a eliminação dele na arma Tá, galera? Vai tirando a vida dele com arco e flecha Pra você não ter risco Ó, tomei outra aqui, ó Pra você não ter risco nenhum Você vem de longe aqui com arco e flecha Beleza? Vai atirando E quando ele estiver quase morrendo aí Opa Aí você... Agora não vai dar nem tempo, ó Toma Ai, caramba, ainda deu tempo dele me acertar de novo, mano Aí, tarefa concluída Beleza? Já finalizamos aí Tomamos várias chifradas aí Mais um bagulho pra ele Olha lá, ó Suave Mas vocês viram como é que faz Tá funcionando o bug aqui da fazenda E tem um esquema aí pra você matar o touro também Se caso ele estiver te acertando Você faz esse procedimento aí Mano, vou até ficar aqui, ó Porque esse aqui vai ser uma fotinha legal, hein Olha lá Show de bola Beleza? Comentem aí o que vocês acharam Fui mal aí por conta da... Dos erros Mas eu mostrei pra vocês que funciona Beleza? É só você atrair o touro pra cá Aí você tem as seguintes opções Você pode acertar ele com arco e flecha Com arma Fazer eliminação dele Deixar o sangue bem baixo Beleza? Mano, pra economizar o melhor é o arco e flecha Beleza? Eu devia até ter trazido um aqui pra mostrar pra vocês Tá? Aí você faz esse procedimento aí Tira a vida dele Até um ponto ali que você vai fazer eliminação só com arma branca E você faz eliminação só com arma branca Ou você arrasta ele pra cá Beleza? Arrasta ele até a moto Atira nele Sai E vai fazendo isso, tá? Porque você viu que o primeiro eu consegui matar de boa Mas ele ficou numa posição também bacana Você tem que achar a posição certinha aqui do touro Mas mostrando aí pra vocês como é que faz Como é que funciona E pra quem tá tendo dificuldade em fazer este evento aí Tudo bem? Então comentem aí Vai tá na descrição aí o aplicativo do TikTok Pra gente ganhar dinheiro aí Tamo junto Se inscreva no canal aí, tá galera? Marca as notificações Pra não perder nenhum vídeo Muitas pessoas estão reclamando aí Que não tá recebendo notificações dos vídeos, tá? Marque todas Marque todas